E falando em dose extra de carinho, este canceriano como eu, só que ele tem ascendência em câncer, eu tenho em touro, vai trazer muito romantismo para dentro da sua casa. Pode chamar sua bonitinha para esquentar o clima. Ele interpreta canções que vão de Freddie Mercury a Caetano Veloso. E teve um de seus discos eleito pela revista Vogue como A Trilha Sonora do Verão. Então, deixa o amor entrar com a poesia deste talentoso João Pinheiro. Você joga paciência e perde até para o computador. Você não guarda datas, nem fatos, nem fotos de desilusão. Você não salva nada, nem sabe de cor uma só canção. Você rega a planta de plástico e sai com sapatos trocados. Você não acha o carro e diz, não esquece, tem lapsos. Você se perde no mundo, não sabe onde bota a cabeça. Se esqueça, cuidado com meu coração, por favor dele não se esqueça. Se esqueça, cuidado com meu coração, por favor dele não se esqueça. Se esqueça, cuidado com meu coração, por favor dele não se esqueça. Se esqueça, cuidado com meu coração, por favor dele não se esqueça. Eu sou de 17. Você sabe o que é isso. A gente chora em comercial de TV. Chora em comercial de TV, mesmo sendo publicitário. Isso é um absurdo. Absurdo. Faz parte. Fala do Júlio, do teu CD. É o meu terceiro disco, meu terceiro trabalho, onde eu canto algumas canções minhas, de amigos meus e interpreto outras, né? Então, é uma mistura que eu gosto de fazer, geralmente, nos meus trabalhos, né? Eu gosto de fazer essa coisa bacana de misturar o inglês com o português. Eu gosto disso. É, mas é só autoral e inédito ou tem canções já conhecidas? Tem. Tem a do Fred Mercury, que é I Was Born to Love. Tem duas de Taiguara, que aonde eu vou, me pedem pra cantar. Eu falei, poxa, tem que cantar. Ah, que coisa linda. Taiguara, poeta, né? Lindo, né? Impressionante. Bom, e a sua amizade com o diretor, o fã Jorginho Fernando, que isso é uma coisa que a gente, estudando sua vida, acabou descobrindo. Eu gosto muito dele também. Acabou virando trilha de novela, um monte de canções suas, né? O Guerra do Sexo, Tititi, Caras e Bocas. Isso. E tem clipes disponíveis na internet também, né? Tem, tem, tem. O Jorginho entrou numa loja de discos e aí perguntou o que tinha de novo, né? Aí o rapaz falou, acho que você vai gostar desse disco aqui. Era o João Canta Xadê, onde eu canto só músicas da Xadê do meu jeito. Em inglês. Em inglês, do meu jeito, né? Como é que seria o trabalho dela aqui nos trópicos, né? Como é que seria esse trabalho? Então ele gostou, foi pra casa ouvindo o disco, voltou no dia seguinte, comprou 10 discos e começou a distribuir meu trabalho. Olha, que legal! Até o dia que chegou o convite da emissora pra eu poder incluir a música na novela. Parece um cara que eu conheço muito, chama-se Rony, ele. Quando gosta, compra tudo e distribui pros amigos, né? É, mas isso é um bom curso. É, que legal! Então ele dividia, dividia a experiência, né? Com certeza. Agora, você também tem um projeto com a Manu, com a Manu Santos, né? Isso, só cantando músicas do, desculpa, do Chico e da Bethânia. Do Chico e da Bethânia, né? Que é um LP que foi feito em 1975, durante a repressão, a ditadura, foi feito no Canecão. Uma temporada de seis meses, né? Com o Chico e a Bethânia cantando clássicos e músicas do Chico. Então, puxa, virou um LP. E a gente canta esse disco inteiro, né? As pessoas sabem de cor, tem os que cantam mais alto que a gente na show, aí se empolga e tal. Isso é legal! E pior quando pede música do outro disco, quando é Chico e Caetano, quando é... A boy, né? Aí eu fico, não, não é desse disco, olha só. É isso aí. Mais uma, João. Vamos lá. Então, tô te ouvindo. Maravilha. Essa é do Caetano, fez pro Roberto Carlos. Não tenho nada com isso, nem venho falar. Eu não consigo entender sua lógica, minha palavra cantada pode espantar, e a seus ouvidos parecer exótica. Mas acontece que eu não posso me deixar levar por um papo que já não deu, não deu. Acho que nada restou pra guardar ou lembrar do muito ou pouco que houve entre você e eu. Não tenho nada com isso, não tenho nada com isso, não tenho nada com isso. Música Nenhuma força virá me fazer calar, faço no tempo soar minha sílaba. Canto somente o que pede pra se cantar Sou o que soa, eu não douro pílula Tudo que eu quero é um acorde perfeito, maior Com todo mundo podendo brilhar No cântico canto somente o que não pode mais se calar Noutras palavras sou muito romântico Canto somente o que não pode mais se calar Noutras palavras sou muito romântico Noutras palavras sou muito romântico Noutras palavras somos muito... Né, Rony? Muito romântico É um sufoco, dizem que esse nosso signo é mais feminino O signo das mães, né? Da delicadeza do cuidado, do carinho E tem um lado também da... Enfim, vingativo, ciumento, né? Passam cinco anos, né? Passam cinco anos e a pessoa vai lá, pá Ah, lembra daquilo... Ah, eu tenho isso Lembra? A pessoa... O quê? Faz a menor ideia Olha, se você quiser estar, como eu estou, assim, pertinho do João Você pode estar com ele no dia 8, agora de novembro Às 21h30 No Teatro Solar de Botafogo, lá no Rio Então você aí do Rio Que está me ouvindo agora Está nos vendo Sabe onde é o solar, né? Então, lá no Solar de Botafogo Vai estar lá o João fazendo um show E tem o João Pinheiro e Manu Santos Que cantam Chique Betânia Nos dias 23 e 24 de novembro No Teatro 10 de Omeida Prado Aqui em São Paulo Aqui em São Paulo, que é onde eu estou morando agora Com muito prazer, curtindo muito essa cidade Você vai ver o que vai acontecer Eu vim pra aqui, sou carioca É, somos carioca Vim pra cá, não saí mais É, estou ficando, estou gostando Mas você que é o máximo, esse lugar aqui é É, é o máximo Olha, vários amigos meus mandaram um abraço pra você Ah, que legal Carlos Nava Ah, o Carlinhos, meu amigo, que lindo Deixa que me mandar um abraço pra ele Ah, Carlinhos, um beijo pra você, meu irmão Quero mandar um beijo também pro Flávio Moté Que fez isso especialmente pra você Fui comprar os botões, porque eu gosto, né? Fui lá comprar os botões Bacana, bacana Aí o rapaz falou assim Ah, você vai no Ronivon? Ele vem aqui também, na loja Comprar, eu falei, olha Ah, que bacana, botão? É, na loja Sim, lindo Maravilha, obrigado João, volte sempre, sucesso a você, meu irmão Marcos, obrigado, meu irmão Bom, volte sempre também Obrigado por terem vindo Muito sucesso pra vocês Obrigado, hein Obrigado, eu Ó, a base da receita do sucesso do Todo o Seu Eu respeito a você Obrigado, meu irmão